Bom, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do TJ. Já sabe, se não for inscrito, subscreva. Se não deixou o like, deixa o like e confere se o sino das notificações está ativado. Estou aqui para mais um vídeo. Mano, sempre tive a maior curiosidade de conhecer os salários do exército brasileiro. Tipo, o exército brasileiro é constituído por várias patentes. No caso, isso acaba influenciando na quantidade de dinheiro que você recebe. O salário de um sargento é diferente de um salário do que? Do major ou o que? Então, hoje vamos conhecer as patentes e os seus, inclusive, salários do exército brasileiro no ano de 2022. Então, se você está interessado por esse vídeo, fica conosco que a gente vai aqui reagir. Vou dar a minha opinião se for muito ou pouco e se o caso for muito, vocês comentem aí se basicamente se você oferece e recebe esse salário. Se você é do exército, no caso, consegue manter a sua família e também ter um carro de lazer com o dinheiro que tu recebes, ok? O vídeo está no canal. Está no canal Brasil Acima de Tudo. Sempre. Receba. Vamos reagir. Deixa o like e vai lá se inscrever no canal dele. Vou deixar o primeiro link aí que será um dos créditos do canal, ok? Vamos reagir a esse vídeo aqui. Acho que vai ser interessante. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Davidson e nesse vídeo eu vou falar quais são os salários e patentes do exército brasileiro. Já se inscreve aí, mete o dedo no like e fique esperto para os próximos vídeos. Ok, vamos lá. Se inscreve porque senão o YouTube não vai lhe notificar, certo? Assim que eu... Deixa eu voltar aqui pra gente ver. E patentes do exército brasileiro. Então, se você gostou do tema do vídeo, já se inscreve aí, mete o dedo no like e fique esperto. Nossa, graduados, vem Tatafeiro, Segunda Classe, Soldado, Tatafeiro, Primeira Classe, Cabo, Tatafeiro, More, Terceiro, Sargento, Segundo Sargento, Primeiro Sargento e Subtenente. Logo, vai subindo as classes. Caraca! Até vocês chegarem no subtenente, tu precisa passar em basicamente oito classes. Para os próximos vídeos, se inscreve porque senão o YouTube não vai lhe notificar, certo? Assim que eu postar novos vídeos aqui no canal. Então vamos para o que interessa. Esses valores que eu vou passar aqui, eles são referentes a um projeto de lei que foi publicado no Diário Oficial da União em dezembro de 2019. Dia 16 de dezembro de 2019. E foi um projeto de lei assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Beleza? Então vamos lá para o que interessa. Assim que entra no exército, você é chamado de recruta. E o salário inicial do recruta é de R$1.700. Se tendo em base que o salário mínimo no Brasil é de R$1.200 e pouco, e o recruta logo que entra recebe R$1.708, acho que está batendo. Sei lá, vocês vão comentando aí, o soldado especializado ou cursado. Depois de terminar o curso, tem um aumento de basicamente R$800 e pouco, que você vai receber R$926. R$1.708, após passar pelo período de adaptação, sendo o soldado especializado ou cursado, tendo alguma especialização em alguma área, você pode chegar a ganhar R$1.926, certo? Esses são os valores brutos, sem desconto. O valor líquido é já com desconto. Esses daqui são os valores sem desconto nenhum. Bruto! Segunda graduação é a de cabo. Cabo não engajado, ele recebe R$1.078,00 e o cabo engajado R$2.627,00. Depois temos o terceiro sargento, R$3.825,00. Esses são os valores de início de carreira. Após o terceiro sargento, nós temos o segundo sargento, recebendo aí um soldo de R$4.770,00 por mês. Depois o primeiro sargento, com o soldo de R$1.770,00. Desculpa aí, o vídeo está muito interessante, só quero dar um parecer aqui. Você me teve uma ideia de que para alguém se sentir muito patriota, o seu país precisa fazer por merecer. Não só para você nascer num país que você vai se sentir patriota e você vai amar aquele país e tem que defender. Está já vendo, não é? É bem complicado, na minha opinião é, se for para eu defender o meu país, o país também tem que ser bom para eu defender. Precisa pelo menos me oferecer necessidade básica de uma pessoa, de um homem. Segurança, uma qualidade de vida boa, tipo tudo aquilo aí. Então, consequentemente, em caso de uma invasão, eu como um cidadão do país, acabo me sentindo tipo, porra, mano, não posso perder aquelas regalias que o meu país me oferece. Aí eu tenho vontade de segurar na arma. Isso já é para um cidadão comum. Agora imagina para um soldado, um cara que faz parte do exército, receber pouco. E simplesmente, do nada, é recrutado para ir numa guerra que ele não sabe se vai voltar, está já vendo? Não sabe. Então, é complicado. Então, vocês, com base no que eu disse aqui, quero que vocês comentem. Que vocês fazem parte do exército ou se você não faz parte do exército, se os salários oferidos aqui nessas classes de sargento e tudo mais. Se é bom ou ruim. Eu não tenho uma noção, porque eu não morro no Brasil, eu acabo tendo pouco conhecimento sobre isso aí. R$ 5.483,00. O subtenente recebendo R$ 6.169,00. O aspirante oficial recebe R$ 7.315,00. O segundo tenente, o soldo chega a R$ 7.490,00. Primeiro tenente, R$ 8.245,00. O soldo do capitão é R$ 9.135,00. Depois do capitão, vem o major, com R$ 11.088,00 mensais. Caraca! Tenente coronel, R$ 11.250,00. O coronel recebendo R$ 11.000,00. Esses já são os velhos, que já estão com as patentes altas, já estão estourando no cartão, mandando a vida no cartão Black, platinho e tal. R$ 451,00. E aí depois vem o general. General da Brigada. Primeiro o general da Brigada, recebendo R$ 12.490,00. Após ele vem o general da divisão, R$ 12.912,00. E depois, por último, general do exército. Mano, esses caras já aposentam, aposentam mesmo bem. General do exército recebendo R$ 13.471,00 bruto. Aí que é pôs... Pôs o quê? É pôs os descontos e tal. Recebendo R$ 13.471,00. Depois do general do exército, só tem o almirante dentro do exército. Mas o almirante, ele só é um título que só é considerado em tempos de guerra. Então, eu não adicionei aqui, certo? E aí fica a sua escolha com relação ao seguinte. Se você prefere fazer o concurso da ESA, você vai entrar como terceiro sargento. À medida em que o tempo for passando, e vai durar muito tempo, você vai chegar ao final da sua carreira. Se você não fizer nenhum outro concurso e não tiver interesse em virar oficial, seguir a carreira progressivamente ali, no fluxo da sua carreira mesmo, você vai chegar até subtenente. Então, imagina, você já coroão ali no final da carreira, terminando sua carreira nas Forças Armadas como subtenente. Já se você quiser... Isso é... Se você fazer as coisas, tipo, deixar o curso natural da vida. Mamã, deixar o curso natural da vida. Tu pode terminar como subtenente. Ah, é interessante. É o concurso para a SPSEX. Você terminando o período, saindo da AMAN, você estuda ali o período na SPSEX, de lá vai para a AMAN, saindo da AMAN, você sai aspirante a oficial. Já recebendo esse belo salário de R$ 7.315,00. Certo. Tem pessoas que vão dizer o seguinte, esses valores aí, eles só estão na planilha, né? Foi assinado o projeto de lei, mas tem muitos militares reclamando que não estão recebendo ainda os valores atualizados. Mas, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, a única coisa que eu estou passando aqui são os valores que foram assinados e confirmados pelo nosso presidente da República no decreto de lei que foi assinado. Então, vamos torcer para entrar o mais rápido possível, para que os nossos militares se sintam valorizados. É isso que eu falo, ser valorizado. Mas, ser valorizado, você acaba fazendo coisas pela pátria. A pátria precisa também te valorizar, pagar bem, te oferecer segurança, te oferecer mínimas coisas que você precisa. O resto, o que é que tu corra atrás? Saúde, a pátria precisa te oferecer. Educação, você te oferecer segurança, precisa te oferecer. O resto, tu corra atrás. Agora, os caras aqui se receberem, tipo, men, pouco. E ainda quero que, se tu moras pela pátria, eu acredito que ninguém faria isso. Ou, tu mesmo precisa amar muito o país também. Se você é jovem ainda, o que eu lhe recomendo é fazer o seguinte, se você tiver idade, estude, faça o concurso para a SPSEX. Se por acaso você já está no limite ali, ou passou da idade, faça o da ESA. Mas, de início, tenta o da SPSEX, cara. Estuda para o da SPSEX. Aproveita que você está na escola e terminando o ensino médio, não sei em que ano você está. Mete a cara nos estudos. Estuda essas disciplinas aí, que você sabe que elas caem no concurso. São um barro pesado, um dos concursos mais difíceis do Brasil. Mete as caras e passa. Se não der certo, pelo menos você aproveita o estudo e faz o concurso da ESA. Se torna um sargento. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, não tem problema. Pode dar um dislike. Mas, se você gostou, dá um joinha. Se inscreve. É isso aí, pessoal. Tamo junto, pô. Gostei do vídeo? Sinceramente, gostei. Tipo, os caras do ESA Brasil oferecem um salário bom. Relativamente, é bom pelo poder de compra que você tem e tudo mais. Acredito eu, se você for tipo subtenente, tendo a própria casa, recebendo sete mil alguma coisa, tendo a própria casa e tudo mais, pô, tu está estourado. É um salário bom. Deixa o like. Comenta também se é um salário bom para subtenente assim. Tendo a sua própria casa e tudo mais. Se consegue se manter e viver dignamente e bem. E no final do ano, poder fazer aquela viajinha para Miami. Poder conhecer a Europa, conhecer a África, conhecer a Oceania, conhecer a Ásia e tudo mais. Com um salário desse. Comer e viver bem no final do ano e se proporcionar uma viagem linda. Consegue? Conselhar subtenente? Comenta aqui embaixo. Deixa o like aí, subscreva-se no canal. Aciona aquele sininho de notificações para não ver vídeos aqui no canal. Júlia, se já está na área com mais um vídeo para vocês. Já sabe, se for um inscrito, se inscreve. Se se inscreveu, não se esqueça de acionar as notificações. E deixa o like, compartilha o vídeo com o seu amigo. Estamos junto a nós. Comenta os próximos vídeos que tu quer ver aqui no canal. Que eu trarei aqui para vocês. Até a próxima.